Música Pode ser da cucuzinho Fazer o pau de pula Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, desce, sobe vagabuda Ela fica parada, faz a posição Baixa posição pra mim Baixa posição pra mim Baixa posição pra mim Esse é o bonde do Arnalvinho Da nozinha, da nozinha Naomo já mete e vai Mate vai, mate vai Pode additive e vai Kay Harper Cause Ela deve ir rebolando, rebolando, rebolando Senta na cu, trava na pica, cabuda no saco Senta na cu, trava na pica, cabuda no saco Senta no fundo, novinha Pode, pode, senta no cozinho Fa, 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 fa Meu pau de pula, 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 pula Pode pular, desce, sobe, vagabunda Ela fica parada, faz a posição Vai na posição pra mim Vai na posição pra mim Vai na posição pra mim Esse é o bonde de um novinho Dá nozinha, dá nozinha Vamos na noite, vai, na noite, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Tchau, 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 tchau Obrigado.